Fala pessoal, tudo bem? Bom, estamos hoje começando então o módulo 2 aqui do nosso curso de Excel do básico avançado e nesse vídeo você vai ver aí uma série de aulas sobre os operadores matemáticos então ao longo do vídeo nós vamos aprender algumas funções e no final desse vídeo nós vamos montar um boletim escolar com base naquilo que a gente viu durante as aulas, tá? Então lembre-se que todo o conteúdo está marcado aqui embaixo, se você quiser chegar a cada parte do conteúdo tá tudo explicadinho aqui embaixo e também se você quer assistir o curso completo eu vou deixar aqui na letra aí pra você Bom pessoal, então finalmente vamos começar a trabalhar com números em nossas planilhas vamos usá-las para o que a maioria das pessoas usam, que é criar fórmulas, que é criar tabelas que vão otimizar o nosso dia a dia para a gente poder começar a trabalhar, a gente vai começar a entender os conceitos de divisão, subtração, divisão e multiplicação dentro do Excel, tá? Dentro do Excel a gente tem uma particularidade que é o que? Os sinais de multiplicação e divisão, eles são um pouco diferentes do convencional que a gente aprende nas aulas de matemática eles seguem o padrão do computador e de algumas calculadoras científicas, tá? Então a soma é normal, a gente vai usar o sinalzinho de mais, a subtração também é o sinalzinho tracinho só que na divisão nós vamos usar a barra e na multiplicação nós vamos usar o asterisco, tá? Então esses vão ser os itens que nós vamos trabalhar mais durante as próximas aulas Bom, eu estou montando aqui uma tabela enquanto a gente está falando, porque a gente vai ver na prática como que funciona isso, tá joia? Por exemplo, aqui na soma, na adição, como que a gente pode fazer uma adição simples dentro do Excel? Vamos colocar, por exemplo, um número nesse primeiro campo e um número nesse segundo campo Agora aqui embaixo eu quero o resultado dessa soma Como que a gente vai fazer no Excel? Diferentemente de uma calculadora que a gente clica no sinal de igual por último No Excel ele é o primeiro a ser clicado Então quando eu coloco um sinal de igual, o Excel já vai estar esperando alguma conta, alguma fórmula Então para isso acontecer, nós vamos aqui fazer da maneira mais simples adicionando os números No caso, o 100 e o 70 Então a gente vai colocar 100 mais 70 Então a fórmula completa eu consigo ver aqui em cima, olha Igual a 100 mais 70 é igual a 170 Ele fez a conta A subtração segue o mesmo princípio Então igual 100 menos 70 Ele vai me dar o resultado A divisão é a mesma coisa 100 dividido por 5 Então a gente vai colocar aqui Igual a 100 dividido por 5 A gente vai dar 20 E a multiplicação também 100 e 5 Então vai ser 100 vezes 5 Asterisco 5 Vai dar 500 Então perceba que aqui, olha Eu fiz as contas Eu recebi o resultado Dessa soma Subtração, divisão e multiplicação Então não tem segredo Para poder fazer a conta Eu vou começar com sinal de igual E vou fazer ela Só que o que acontece no Excel? Quando a gente está trabalhando no Excel A gente está querendo produtividade A gente está querendo trabalhar com mais números E será que é possível adicionar vários números numa mesma conta? Sim, é possível Então, por exemplo Se eu quiser colocar aqui 100 mais 60 Mais 70 Menos 90 Mais 80 Eu vou ter um resultado Só que isso aqui se torna algo produtivo? Não Isso não se torna algo produtivo Por quê? Imagine que eu tenho uma tabela Que tem 100 resultados Que precisam ser somados No que o Excel está me ajudando? Em praticamente nada Então, o que a gente vai fazer Quando a gente está trabalhando com Excel? A gente tem que esquecer Os números que estão aqui dentro A gente tem que esquecer Que aqui tem um 100 Esquecer que aqui tem um 70 E a gente tem que trabalhar com os campos Que campos que eles estão? Esse primeiro 100 está no A2 E o 70 está no A3 Então, para poder fazer essa soma Que a gente fez aqui Que deu 170 Simplesmente a gente vai colocar O sinal de igual E vai colocar assim A2 Olha só Quando eu coloco o A2 O que ele faz? Ele marca ali em cima O campo A2 E vou colocar mais A3 Ele já marcou o segundo campo Se eu apertar Enter Olha só 170 Eu tenho o resultado Mas aí você pergunta Professor, qual que é a diferença dos dois? Simples? Se eu precisar trocar esse 70 para 80 Olha só A conta é feita automaticamente aqui para mim Enquanto aqui eu tenho que vir e substituir o 80 Então olha como que a gente perderia um tempo Se fosse uma planilha muito grande Então sempre quando eu for fazer uma conta no Excel Eu tenho que esquecer essa linha aqui Esquecer que eu posso somar números Apesar de ser possível Eu não posso Eu não devo fazer isso Então todas as contas a gente vai fazer dessa maneira Igual ao primeiro campo Eu posso estar clicando nele B2 Menos E clicar no segundo Aqui Igual ao primeiro Dividido pelo segundo E aqui Igual ao D2 Vezes o D3 Então dessa forma Eu posso construir aqui Um resultado Eu também posso estar somando mais de um número dessa maneira Por exemplo Se eu quiser aqui Ter o resultado de todos esses itens Eu vou fazer o que? Vou colocar sinal de igual E vou colocando A5 mais B5 mais C5 mais D5 Eu vou ter o resultado da soma de tudo aquilo ali Se eu não quiser o resultado da soma de tudo isso aqui E sim eu quiser subtrair Eu também vou conseguir Então qualquer operação matemática Simples A gente consegue fazer no Excel Lembrando que isso aqui É a forma simples De a gente se fazer Uma conta Então antes de passar para a próxima aula É importante que você entenda bastante O que a gente fez aqui Então sempre que for começar uma fórmula Sinal de igual E a gente vai usar os campos Para fazer a soma, subtração, divisão, multiplicação Ou qualquer outra conta dentro do Excel Vamos evitar usar números Bom pessoal Então vamos Agora antes de a gente começar Essa próxima aula Vamos renomear Essa planilha aqui Então a gente está Plan 1 Aqui a gente dá dois cliques E vamos colocar assim Operadores Ok? Vamos então adicionar uma nova planilha E essa plan 2 Eu já vou até trocar o nome dela aqui embaixo Para soma Para a gente poder trabalhar com a função de soma Então eu vou montar uma planilha aqui rapidinho E a gente já vai voltar Bom pessoal Então fiz uma planilha aqui bem simples Para a gente poder trabalhar com a função de soma Então para a gente poder trabalhar com essa função Ela vai ajudar muito o nosso dia a dia A gente viu na última aula Que para a gente somar os itens Por exemplo E somar essa coluna A aqui A gente teria que clicar com o sinal de igual E colocar No caso A2 Mais A3 Mais A4 Mais A5 Mais A6 Tá? Beleza Aqui a gente vai conseguir chegar no resultado Mas o que que acontece? Isso aqui é produtivo? Não Isso não é produtivo Imagina a gente ter na mesma planilha Que nós falamos na última aula Uma planilha com 100 itens E eu tenho que ir um por um lá A1 Mais A2 Mais A3 Mais A4 E assim por diante Não vai funcionar Né? Por isso no Excel A gente tem as fórmulas E a fórmula da soma Ela é uma mão na roda mesmo Quando a gente precisa fazer uma conta Como que ela funciona? Bom, simplesmente aqui A gente vai fazer ela aqui embaixo Tá? Na célula 9 A gente vai colocar o sinal de igual Vai escrever a palavra soma Ok? Vamos escrever a palavra soma Vamos abrir parênteses E aqui ó Ele já te dá uma ideia do que você tem que fazer Você tem que adicionar os números que você quer fazer essa conta Mas aqui tem um segredinho O que que eu vou pegar? Eu vou pegar o primeiro número da sequência E o último Tá? Então esse resultado aqui que eu preciso fazer Como ele vai ser feito? Eu clico então no primeiro item Que é o A2 Coloco o sinal de dois pontos E clico no último Que é o A6 Tá? Então você perceba aqui Olha Toda essa região ficou marcada Porque quando a gente usa os dois pontos A gente está usando uma sequência Ou seja Tudo que estiver entre o A2 e o A6 Ele vai ser somado Se eu apertar Enter Olha Ele fez a conta A mesma conta do de cima Só que olha a diferença do tamanho da fórmula Essa aqui eu adicionei um por um E nessa aqui eu usei a função de soma Então soma o primeiro item Dois pontos O segundo item Essa função de soma A gente também pode fazer ela diferente Então por exemplo Se eu precisar somar dois itens Que eles não estão em sequência Por exemplo Eu quero somar esse item Esse item Esse item E esse item Então o 10 O 30 O 70 E o 20 Aqui ele não está em uma sequência lógica Então eu não vou conseguir usando os dois pontos O que eu faço? Simples A gente usa a função soma Abre parênteses Só que agora a gente vai colocar o primeiro número E em vez dos dois pontos A gente vai usar o ponto e vírgula Então ponto e vírgula Segundo número Ponto e vírgula Terceiro número Ponto e vírgula Quarto número Logicamente que essa sequência aqui Ela não É uma sequência comum Da gente precisar fazer conta Mas se for preciso Caso seja necessário Fazer uma conta desse tipo A gente também consegue A gente também consegue aqui Por exemplo Fazer uma função de soma E adicionar um outro número Por exemplo Eu quero fazer A soma Dessa tabela aqui Do B Do B2 Ao B6 Tá Então Eu posso escrever aqui B2 Dois pontos B6 Ou vir aqui E clicar e arrastar Eu clicando e arrastando Eu já vou colocar O B2 E o B6 Automático E posso colocar um ponto e vírgula E adicionar O outro item Que é o E6 Aí ele vai fazer a conta Do mesmo jeito A primeira conta Fazendo o nosso período Que é o B2 Ao B6 E depois adicionando O E6 Tá Então quando eu for precisar Fazer uma soma Em sequência A gente usa Dois pontos E quando não tiver Uma sequência For um número Espaçado Ou qualquer outro Número A gente usa O ponto e vírgula Tá Isso aqui é importante A gente entender Então como tarefa Eu vou pedir Para vocês fazerem Aqui embaixo O resultado Dessas outras somas Tá E também vamos fazer O resultado Aqui na frente Então aqui Do mesmo jeito Eu posso usar o soma E colocar aqui Na lateral Ele vai dar O mesmo resultado Tá Porque agora Aqui ele vai fazer Do A2 Ao D2 Tá Isso é independente Tanto eu estou fazendo Na horizontal Quanto na vertical A função de soma Vai funcionar Então eu peço Para vocês que façam As contas aqui E na próxima aula A gente vai trabalhar Então com outro item Bom pessoal Então na aula de hoje Nós vamos trabalhar Com a função média Então eu adicionei Aqui mais uma aba Para a gente poder trabalhar E criei aqui A mesma tabela Da aula anterior Com os mesmos números Para a gente poder Trabalhar com a média Tá Fazer a média Se vocês lembram Da aula de matemática Ela é A soma dos itens Dividido pela quantidade Dos itens que temos Tá Então por exemplo Se eu quiser tirar a média Desses números aqui O que eu deveria fazer Eu deveria Eu deveria fazer A soma deles Certo Fecho parênteses Tá E divido pela quantidade De itens Então se é um Dois Três Quatro Cinco Se são cinco itens Vou dividir por cinco Então a média Aqui seria A soma Dividido por cinco Eu vou ter Que é quarenta e quatro Só que o Excel Eu não preciso fazer isso Para mim poder tirar a média Eu posso fazer Da mesma maneira Que a gente fez a soma De que forma Colocando o sinal de igual Escrevendo a palavra média Tá Com acento Importante utilizar o acento Abrindo parênteses E selecionando a sequência Que eu quero No caso A2 A6 Olha só Ele vai dar o resultado aqui E da mesma forma Que a gente fez Na vertical Na horizontal Nós também conseguimos Então igual A média Seleciono o período E aperto o enter Eu vou ter então a média E caso eu precise fazer Igual lá na soma Colocar ponto e vírgula Eu também consigo Lembrando que Para a sequência De uma linha Ou de uma coluna A gente usa dois pontos E para números espaçados A gente usa O ponto e vírgula Tá Então é uma maneira Bem simples De a gente usar a média Eu peço para vocês Que façam O restante Das contas Aqui também Bom pessoal Outra função Bem interessante Do Excel É o máximo E o mínimo Eles servem para quê? Para a gente encontrar Qual que é o maior Número de uma sequência E qual o menor Número de uma sequência Tá Então vai ter diversas Tabelas Que a gente vai ser preciso Encontrar Qual que é o maior Valor que existe nelas E qual que é o menor E para isso Como que a gente vai fazer? Da mesma forma Que fizemos a soma E a média Sinal de igual Para descobrir o máximo Vamos escrever a palavra Máximo Com acento Tá Importante E vamos selecionar A nossa sequência Então ele vai dar Que o valor máximo É o 100 E para achar o mínimo Sinal de igual Mínimo Também Seleciono A minha sequência Tá Assim a gente consegue Encontrar O valor máximo E mínimo Na vertical Horizontal É a mesma coisa Então a gente vai seguir O mesmo princípio Máximo Selecionei Selecionei E mínimo Selecionei Tá Então essa fórmula Ela serve simplesmente Para isso Para a gente descobrir Qual que é o maior número E o menor Na próxima aula Então nós vamos Conhecer uma outra função Bem semelhante Ao máximo e mínimo Mas que ele tem Uma outra peculiaridade Muito bacana Da gente se trabalhar Bom pessoal Na aula de hoje Nós vamos conhecer Uma função Que é a maior Menor Para que essa função Ela é usada É para achar também O maior item E o menor item Só que a diferença Dela do máximo E do mínimo É que a gente consegue Fazer uma personalização Nela Por exemplo Descobrir qual que é O segundo maior Número Qual que é o segundo Menor Terceiro E por aí vai E como ela funciona Por exemplo Se eu quiser usar o maior Eu vou colocar assim Igual Maior E vou selecionar A coluna Que eu quero trabalhar Só que aqui Ele depende De um novo item E todas as fórmulas Do Excel Você percebe Que aparece uma ajuda Aqui embaixo Então ele está mostrando Que a maior Para ela poder funcionar Eu preciso adicionar A matriz No caso aqui Do A2 Ao A6 E eu preciso colocar Qual posição Que eu quero Que é esse K Se eu quiser o primeiro Eu vou usar um Se eu quiser o segundo Eu vou usar dois No caso aqui Vamos usar o dois Eu quero o segundo item Então eu apertei Enter Ele vai aparecer o 50 Que é né Olha só Nos números que nós temos aqui O segundo maior É o 50 Se eu usar o menor Ele também vai seguir A mesma lógica Então selecionei Ponto e vírgula No final Agora eu vou escolher Eu posso escolher Por exemplo O terceiro menor Coloquei 3 Ele vai dar aqui Para mim Que é o 40 E realmente 10, 20, 40 Tá Então a diferença Do maior e menor Para o máximo mínimo É que no menor e maior Eu consigo escolher Qual posição Que eu quero Se eu quero a primeira Segunda, terceira E tudo mais Bom pessoal Então vamos criar O nosso boletim escolar Aqui Então na célula 1 A gente vai escrever Assim Boletim escolar Na próxima linha Nós vamos colocar O nome A turma Que essa pessoa está E logo abaixo Nós vamos colocar Os itens Então vamos colocar Aqui O nome das matérias Vou pular aqui O A4 Vou colocar direto No A5 Português Matemática Geografia E história Não vou colocar Muito Muita matéria Não E aqui em cima No B4 Eu vou colocar assim Primeiro Bimestre Certo E vamos colocar Até o quarto Bimestre Perfeito Então tem aqui Primeiro, segundo, terceiro, quarto Bimestre Tem as matérias Progresso, temática Geografia História Vou colocar mais uma aqui Em inglês Tá E agora o que eu vou fazer É adicionar informações Como O nome dessa pessoa Tá Então vou mesclar aqui A célula E vou colocar Por exemplo O meu nome Embaixo Embaixo eu vou fazer a mesma coisa Vou mesclar E voltar ao alinhamento E colocar a turma Por exemplo Terceiro Ano Noturno Aqui em cima Também vou mesclar E agora eu tenho aqui Todas as informações Vamos então agora Adicionar aqui então As linhas As linhas da minha tabela E vamos fazer uma Formatação bonita Nela aqui também Beleza gente Então tenho aqui As minhas O meu quadro de notas Desse boletim escolar Pronto Vamos adicionar as notas Aqui de 0 a 10 Podendo colocar então O número fracionado Tá Então vamos adicionar Todas as notas aqui Certo Adicionadas as notas Nós vamos centralizar Essas notas Para poder ficar mais bonito Então a gente já vai trabalhando No nosso quadro Aqui já deixando ele Mais bonito também Tá E o que eu vou ter que adicionar Aqui para saber Como essa pessoa foi Em cada matéria Ao longo do ano É A nota Final Certo E também aqui na frente A média Tá Então essas duas informações Então posso até ampliar aqui O meu mesclar E centralizar Tá Posso fazer isso com os três Volto aqui Seleciono Coloco a tabela Para poder aparecer E aqui também Vamos adicionar A tabela Então Para a gente poder fazer Essas contas aqui Gente É muito simples Né A gente vai clicar aqui Por exemplo Na nota final Colocar soma E selecionar Tudo isso aqui A gente já viu em aula Certo E a média Eu vou colocar Igual A média E vou selecionar Todo aquele período Ok Aqui ficou com Um número Depois da vírgula Que ficou com três O que eu vou fazer Para não acontecer Isso aqui na média Bom Eu vou selecionar Todo o campo Da média E vou reduzir Aqui ó Para apenas Uma casa decimal Tá Vamos deixar Apenas uma Que é o necessário Para a nossa nota E agora Eu peço Para vocês Que façam As outras contas Aqui Tendo feito Todas as contas Tendo tirado Todas as médias Todas Feito todas as somas Eu vou pedir Para vocês Que adicionem Mais quatro Alunos Tá Então vocês podem Vim aqui Por exemplo No i Adicionar mais um aluno Depois vim aqui Na linha 11 Adicionar outro E aqui Na linha Na coluna i E adicionar outro Quero quatro alunos Aqui Tá Eu vou pausar o vídeo Criar só para vocês Terem uma ideia De como eu quero Que fique Certo pessoal Então no final Eu quero que essa Planilha fica Desse jeito Aqui ó Com um Dois Três Quatro Boletinhos escolares É importante Vocês salvarem Isso aqui Tá Salvo Porque a gente vai usar Em aulas futuras Esse mesmo quadro Para poder fazer Outras alterações E melhorar Essa nossa planilha De boletim escolar E melhorar E melhorar E melhorar